A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente tem vindo tudo, raga! A gente tem vindo tudo, raga! 3 a 2, cê tá! R��uh! A gente tem vindo tudo, raga! E tudo eu dev luxo, raga! A États-узaia, o reguado, repas todas as campiones! R 새pe. Ramo Holgingo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!